Você já parou pra pensar, se ninguém jogasse o caroço de manga fora, no caso essa aqui já é a manga chupada. Então, que tanto de manga que é ter no mundo? Todo mundo plantasse, todo mundo plantasse o caroço de manga, não desperdiçasse o caroço de manga. Agora não, a gente chupa a manga e joga o caroço fora. Você não acha que a gente está desperdiçando as mangas, os caroços de manga não, as mangas não, porque as mangas já são chupadas. Então, se todo mundo aproveitasse o caroço de manga, plantasse, guardasse pra plantar, podia até vender caroço de manga pra plantar. Você não acha não? Não ia ser melhor que um caroço de manga. Ia nascer um pé de manga. Um pé de manga ia nascer umas 500 mangas por ano. 500 mangas ia nascer mais 500 pé de manga. 500 pé de manga. Com 500 mangas cada um, isso é. E aqueles que poderiam nascer mil ou quem sabe duas mil mangas por ano. Então ia ter manga pra tudo quanto é canto. Ia ser uma festa das mangas. Pudim de manga, doce de manga, pão de manga, bolo de manga. O problema é se a gente enjoasse de manga, né? Aí eu não sei, mas você já parou pra pensar se ninguém jogasse o caroço de manga fora? Você já parou pra pensar nisso? Se ninguém desperdiçasse o caroço de manga?